Eu sou o Samuel de Camargo e estou aqui para dizer que eu estou muito feliz, contente por todos curtirem os meus vídeos. Então eu peço, inscrevam-se no meu canal, deixem seus likes, ah, e não se esqueçam de ativar o sininho, para que assim vocês possam receber novos conteúdos. Desejo a todos boas festas e um feliz ano novo. Estamos juntos. Deus abençoe a todos.